Você gosta de artesanato? Você sonha em trabalhar em casa com o que você gosta, mas acha que isso não é pra você? E se eu te falar que eu também passei por isso? Trabalhei com várias técnicas de artesanato até que encontrei o MDF na linha maternidade. E posso afirmar que foi a melhor coisa que me aconteceu. O MDF na linha BB me trouxe a estabilidade que eu tanto precisava e eu me apaixono todos os dias pelas peças lindas que eu produzo. Como essas aqui. Você gostou e quer seguir nessa linha assim como eu? Clique em saiba mais e venha fazer parte desse mundo que irá mudar a sua vida. Música 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 Legenda Adriana Zanotto